Quero oferecer essa música a todos São devotos desse santo maravilhoso que chamado São Jorge Nessa nossa luta, nessa nossa guerra de vida é minha Ele é o guerreiro que vai lutar por nós Alô Claudemir Alô Marquinhos PQD Alô Serginho Miriti Tu passou na frente da câmera, velho? Ele passou na frente Eu sou descendente do Lúcio Sou um soldado de algum mundo Devoto dessa imensa região de Jorge Eu, sintetizado na fé Sou carregado de axé Seguido por um cavaleiro nobre Se vou na igreja festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Na luta, nas batalhas Se vou no guerreiro pra bater o meu tambor Bato o cabeça, firmo o ponto Sim, senhor Eu canto pra Ogum Um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais Ogum Ele vem de Aruanda, ele vem se demanda de gente que faz Ogum Cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz Ogum Ele nunca balança, ele pega na lança Ele mata o dragão Ogum É que dá confiança pra uma criança Virar um leão Ogum E traz a bonança do meu coração Ogum É que dá confiança pra uma criança Virar um leão Ogum É uma esperança que traz a bonança do meu coração Ogum 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 Obrigado.